Então gente, vim mostrar pra vocês minhas comprinhas. Olha o que eu comprei. Pra quem não tava sem ovos, sem ovinhos, estamos agora com 30 ovinhos. Comprei também carne moída e coxinha de frango. Comprei aqui pimentão, comprei queijo mussarela. Esse daqui eu comprei assim pra gente poder ralar em alguma coisa que a gente for fazer. Alho, cebola, chuchu, abóbora cambochã, brócolis, repolho, né? É repolho, né gente? Acho que é repolho. Comprei... Ah, isso daqui gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir. São torresmítios, gente. Torresmos. Pronto. Pronto não, assim, a pessoa fez, entendeu? Que delícia. Aqui comprei queijo, presunto. Olha essa super salada, gente. É uma marmita, na verdade. Olha isso. Aqui dentro vem cenourinha, tomatinho, alface, queijo ralado e frango. E já vem com dois molhinhos à base de queijo. Pra isso, eu comprei... Nossa, mas essa marmita aqui dá pra fazer acho que umas duas vezes ou três, né? Sei lá. E por último, gente, comprei o que eu nunca tinha tomado antes. Chá de hibisco. Ih, já até abri aqui porque eu experimentei. Eu misturei ele com o meu chá de 30. De 30 emagrecedor lá, aquele chá de 30... 30 ervas? Sei lá como é que fala. Olha, gente, mas eu faço pouquinho, tá vendo? Eu acho que aqui tem uns 150 ml. E eu misturei, olha, o chá de 30 ervas lá com o hibisco. E aí ele fica dessa corzinha. E eu vou tomar agora, gente. O chá de 31 ervas. Chá de 31 ervas. Gente, comprei também um leite desnatado, tá? Pra quando der vontade de comer alguma coisa, tomar, sei lá, um café com leite, né? Sei lá. Tá lá. Comprei. Como eu disse pra vocês, vamos pegar um pouco menos pesado essa semana. E aqui tá o meu chazinho, que eu nunca tomei na vida, né? Assim, o hibisco. E eu tô aqui pra experimentar com vocês, porque vocês gostam de rir da minha cara. Bora experimentar? Nossa! Meu Deus! Rebeu tudo. Não vai dar pra vocês verem. Gente do céu, arrepiou tudo. Pensando no treco ruim. Ai, é ruim. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Gente, olha meu braço. Meu Deus do céu, que treco ruim é esse? Gente, eu tinha ouvido falar que chá de hibisco era ruim, né? Mas eu não imaginava que era tanto, né? Tinha até aquele vídeo da moça falando, ei, você toma chá, que é maravilhoso. Como vocês podem ver, né? Hoje é a continuação de ontem, tá, gente? Então, daqui a pouco vai ser outro dia e a gente vai começar um novo dia. Bora continuar tomando esse chá maravilhoso. Então, gente, hoje essa marmitinha vai ser meu almoço. Como vocês viram, vou separar um pouco dela, né? Vou colocar num prato e já mostro pra vocês como que ficou, certo? Gente, olha o tanto que sobrou. Parece que eu nem mexi. Agora, olha o que eu peguei. Gente, tem bastante coisa. Alface, cenoura, queijo ralado em cima que já veio na marmitinha, tomatinho e cereja e frango. Então, é esse que vai ser o meu papá de hoje, certo, pessoas? Ah, gente, eu tinha esquecido como ontem eu mostrei pra vocês. Eu vou bliscar um pouquinho desse torresmo, tá? Não muito, mas a gente tem que comer, senão eles murcham, né? Então, é isso daqui que eu vou comer junto com o meu papá. Bruna, o que que é isso? É um molhinho de queijo que já vem com ele, certo, pessoas? Então, bora papá, esse papá delícia. Gente, olha isso daqui que terrível que tá. Meu Deus do céu. E eu ainda fico cutucando, tá maravilhoso, né? Eu vou comer esse restinho de... Coco seco. Coco seco, raspinha de coco seco, lembra? É o mesmo ainda, é o que sobrou da outra vez. Eu acho que tem umas 10 graminhas, não sei. É isso aqui que eu vou comer agora, tá, gente? Ai, gente, voltei. Hoje não vai dar pra ir na academia. E o meu cérebro só tá aqui, quero comer, quero comer, quero comer. Então, ai, gente, isso aqui tá doendo. Como eu não jogo nada fora, eu ainda tenho uns pedacinhos da batata doce da semana passada. Então, hoje, eu vou fazer ela de novo, fritinha na manteiga com canela. Mas eu vou colocar um pouquinhozinho de xilitol. Ai, meu Deus, mas é tão doce, gente. Um docinho. Ai, que delícia. E depois ainda eu acho que eu vou comer um negocinho e vou mostrar pra vocês aí. Eu vou fechar. Chega, porque senão esse cérebro aqui, gente, a gente vai engordar 20 quilos com o cérebro da gente. Então, já volto, já volto. Gente, eu fiz. E olha que maravilhoso que ficou, gente. É uma porçãozinha, olha. Eu acho que dá umas 100 gramas de batata doce. Eu vou virar pra vocês verem melhor. Eu taquei uma colherzinha de manteiga. De manteiga? É, de manteiga mesmo. Que eu sempre confundo com margarina, mas esse é manteiga de verdade. Na frigideira. Coloquei as batatas. Coloquei um pouquinho de xilitol e um pouquinho de canela. E fiquei lá adorando elas, gente. Deve estar maravilhoso. Vou virar pra vocês verem. Gente, olha o brilho dela, gente. Maravilhinda. Bora comer. Então, gente, é isso. Pra parar com essa TPM maluca. Vocês viram que eu comi. E agora eu vou comer um quadradinho de chocolate 70% da Cacau Show, tá, gente? Teve gente que falou que tem açúcares escondidos. Sim, isso daqui não é um cacau natural, mas 70% dele é. Então, é melhor do que um chocolate ao leite, chocolate branco, que não é chocolate, entendeu, gente? Esse daqui, 70% dele é cacau. O resto, sim. Mas o que eu quero dizer é que doce não é, viu, gente? Esse amarguinho dele também dá uma acalmada nas lombrigas. Até por isso também que eu gosto de comer ele. Mas, Bruna, você comeria ele no natural? Não, gente. Antigamente eu passava longe. Eu odeio o chocolate amargo. Eu aprendi a gostar agora. Cortar, mas não quer dizer que é saboroso. Não. É amargo. Entendeu, gente? Então é isso. Vou finalizar minha comelança por aqui. E vai ter que quitar o facho da TPM. Então, pessoas, é isso. Este foi o meu dia registrado aqui para vocês. Eu sou de verdade, eu não sou de mentira. Então eu venho aqui e mostro tudo para vocês. E olha isso daqui, gente. Eu espremi. Está lindo agora. Está maravilhoso. Então é isso, pessoas. Talvez hoje foi um dia mais, assim, açucarado, né? Vamos dizer assim, com um pouquinho mais de doce. Mesmo não tendo açúcar, né? Tendo um pouquinho de xilitol, um chocolatinho. Tudo bem. Amanhã, vamos ver se nós temos um dia melhor, né? Na comelança. Se estamos mais controladas, mais centradas. Mas estou pensando em fazer uma sopinha. Se eu fizer, eu mostro tudo para vocês. Que eu comprei os ingredientes que eu queria para fazer essa sopinha. E é isso, gente. Bora lá. Que amanhã é um novo dia. É um novo recomeço para você que pisou na bola hoje. Jacô, bora. Que tem amanhã para a gente começar de novo. E sempre, e sempre. Até a gente ter força para continuar. A gente tem que continuar, certo? Então, não desista. Tamo junto. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.